Música Música Vai chover sobre nós, água brinda Pelo amor, pelo amor em mim Pelo amor, pelo amor em mim Vai chover sobre nós, água brinda Música 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 Senhor, quero obedecer Senhor, quero obedecer A tua voz Pelo amor, pelo amor Pelo amor, pelo amor Senhor, quero obedecer Senhor, quero obedecer Me comprometer Fiquei em tua intimidade Com teu coração Pelo amor em sua oção Pelo amor, teu amor Vai chover sobre nós, água viva Vai chover sobre nós Vai chover sobre nós A ouvir e obedecer Senhor, eu quero desligar E assim, compreender Estão aqui, Senhor, Jesus As tuas amadas Com desejo de comprometer Senhor, contigo Com água mista, Senhor, contigo Estou o meu amado Meu amado Amém Entra a intimidade Em teu coração Eu quero isso, Senhor Hoje eu vim disposta Hoje eu vim disposta A te obedecer A ouvir a tua voz Em meu lugar E me comprometer Três verbos Conquerecer Em meu lugar E me comprometer Conquerecer Em meu lugar Em meu lugar E me comprometer É isso? Sim 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 Eu quero ver Eu quero mergulhar Eu quero ficar na superficialidade Vamos deixar aqui Nesses dias Em abrir a nossa história Do começo ao fim Mergulhar Quando a gente mergulha Nada de nós fica a ser Que mergulhe É um inteiro Vai pro fundo Nós queremos Hoje Estar em sua presença A felicidade Da relação A gente com Deus Queremos Mergulhar Totalmente E queremos Conquere O objetivo De fazer A minha vida Com Jesus Então vou tomar novidade Pra ele Sério, mãe Fala Vocês são uma góloga Agora você entendeu? Fala Sério É eu mesmo Muito bem Então sou psicóloga Embora estou aqui Hoje como cristã Principalmente Mas nós vamos usar Um pouquinho Que a gente conseguir Passar da psicologia Pra vocês Quem aqui esteve No Magnífico Algum monte Gente de Magnífico Muito Muito bom Amada Muito bom Alguém Esteve aqui Em outras palestras Minhas Santar na psicóloga Sei lá Alguma coisa Não? Então tá bom Deve ter Neto Neto Mas quem queria Mais conhecida Do meio Né? Mas vamos iniciar Essa manhã É com uma reportagem Que passou no Fantástico Nesses dias Atrás aí Que eu me apaixonei Nessa reportagem Tá? Vamos lá então Deixa a gente Introduz o nosso tema Combinado? Eu vou deixar aqui Com as nossas perguntas Pra vocês Sobre esse Sobre esse reportagem Não existe montanha Alta ao bastante Não existe caminho Difícil demais Não existe desafio Impossível Não existe um horizonte Que não possa ser alcançado Não existe montanha Caminho Ou desafio Que esconda o horizonte Que eu vejo em você Domingo 3 de julho O Fantástico Começa agora Com a mais bela Prova de amor De um marido Para uma mulher O que leva Este homem A carregar A mulher dele Penhasco acima? Uma roda Duas rodas Né? Três rodas Quatro rodas É a fé No alto da Serra Da Mantiqueira Guilherme e Juliana Cravaram a bandeira Das conquistas impossíveis Eles ainda eram estudantes De engenharia Quando se conheceram Dentro do ônibus Da universidade 11 anos atrás Foi embora da faculdade Depois Mas quem tomou a iniciativa Foi a Ju Ah foi? Que iniciativa? Ele deu um beijo Ah, deu um beijo nele Em um ano A gente já Trocou aliança Como se tivesse Ficado noivado Com três anos e meio A gente casou Da lua de mel Em diante Não pararam mais O casal de alpinistas Amadores De São José dos Campos Correu o país Em brilhas e escaladas Chapada de Amantim Chapada dos Deadeiros Chapada dos Guimarães A gente chegou A dar uma levantada Meio por cima São mais de 30 lugares Assim que a gente já foi A gente gosta bastante Aos 29 anos Juliana teve um câncer de mama Dois anos depois do susto A doença tinha desaparecido E o casal decidiu A Ju está numa idade bacana Aí a gente pensou Vamos dar uma freadinha No nosso plano De sair viajando E vamos ter um bebê A gravidez estava no começo Quando uma doença Misteriosa apareceu Dois meses depois Dois meses Você começou a sentir Eu senti os primeiros Para me ficar cansada Os sintomas Se agravaram rapidamente No quarto mês de gravidez Juliana perdeu a coordenação Das mãos E a fala ficou arrastada Dali até o nascimento do bem Foi uma luta de exame Tudo estava na mão E todos os exames estavam normais Benjamin nasceu em dezembro Com sete meses de gestação Apesar de prematuro Forte e saudável Juliana fez então os exames Que não podia fazer Durante a gravidez O diagnóstico Degeneração cerebelar Paraneoplásica Uma síndrome neurológica Muito rara No caso dela Causada pelo Reaparecimento do câncer Quando a quimioterapia começou A primeira providência De Guilherme Foi marcar a próxima trilha Eu encontrei muito de trilha E ele falava Tudo que eu queria fazer E eu queria Ainda fala, né? Pedra da Marcela Cunha, interior de São Paulo Era o dia do aniversário De 33 anos de Juliana A primeira foi no colo Praticamente Na cadeira é normal, né? Foi nessa cadeira Nessa cadeira E ela não estava com esses pneus ainda Foi um primeiro teste, né? Então a gente levou Alguns pedaços de corda Amarramos na cadeira Ia puxando Outro empurrando Mas conseguimos chegar E na descida Amarrando uma corda nela Para não cair da cadeira Ainda que passo a passo Devagar E abraçados Lá é o seguinte A cadeira de roda Chegou até um ponto No outro ponto Ela não passava A gente abraça ela E leva A gente pega no colo Não tem Ela vai andar Ela vai E por que não fabricar Uma cadeira especial Adaptada para trilhas? A gente pega muito buraco Pedra Então foi o que a gente pensou A primeira ideia Foi procurar o dono De uma fábrica de charretes Ele até se prontificou Para tentar me ajudar Mas... Achou que não ia dar Depois eu comecei a pensar Falei Por que se ele fizer Uma coisa parecida Com uma charrete Vai ser um peso tremendo Não vai dar certo Isso daí Bem, depois de abandonar A ideia de fabricar Uma cadeira A imagem e semelhança De uma charrete O Guilherme Veio parar Nessa oficina mecânica Aqui Nesse ambiente fechado Ele viu Que poderia sim Oferecer a Juliana O horizonte aberto Que se vê Do alto de uma montanha Eles não tinham Nada parecido Com essa cadeira Mas Por ele ouvir Minha história E o motivo Que eu estava procurando Essa cadeira Ele prontificou A gente desenvolver Essa cadeira junto O molejo da cadeira Foi testado Por o Guilherme em cima O Guilherme em cima Você não foi? Testado Não tem o que pade O ser humano Se o ser humano Quiser chegar Ele chega Juliana recebeu A cadeira de presente E a batizou De Juliette No dia seguinte Já estava subindo O maciço Das prateleiras Do Parque Nacional De Itatiaia Ao final da trilha A emoção Encontida De ter chegado Ao alto da montanha Foi um momento Foi um momento tão simples Assim A gente chegou Do passeio E Ela estava na Juliette Eu só estava tirando Ela da cadeira Mas aquele sorrisão É que Você estava tirando Ela da cadeira Mas estava botando Ela no mundo É Não é? É A gente começou a ver Que é possível Que está dando certo Parece que é meio que um dever cumprido Sabe? Ainda é pouco diante Do que vem por aí Todas as trilhas Que a gente já fez Nós vamos refazer Sério? As 30? Todas que a gente já fez A gente vai refazer O novo integrante do grupo Já tem um ligazinho Parece que já deu uma mochila De presente, é verdade? É o primeiro presente dele É uma mochila Para trilha Que ele vai dentro da mochila Guilherme está pensando agora Em fabricar uma bicicleta Para viajar com Juliana Pelo sul do continente Eu desconfio O seu marido ama você Parece, né? Eu acho que tem uma ligeira impressão O que você acha? Ai, que parado Os médicos dizem Que o quadro dela É irreversível Para Guilherme Isso não tem a menor importância Eu tenho uma promessa com ela Tudo que ela quiser fazer A gente vai fazer Não importa A situação que ela tiver O dia que ela tiver Eu vou adaptar A gente vai fazer Você não acha que isso Para mim? Então, muito bonito, né? Eu assisti Desde o Sérgio Jumbo Tem uma sequência de palestras Em tudo que é Final de semana Em espelho De Santa Catarina Rio de Janeiro Vamos lá Mas eu já assisti Portanto, várias vezes Nesse mês E não tem como Não ser emocionado Né? E aí? A Dani disse assim Doutora, eu quero que você vá lá E me dê uma palestra Que a Dani já conhece Sobre as diferenças psicológicas Entre os homens e as mulheres Que é uma palestra Que é uma palestra Que eu dou há 20 anos Nem eu aberto Menos e palestras E aí nós podemos pegar E só com esse vídeo Destrinchar quais são as diferenças Não é? Mas antes de destrinchar as diferenças O que que chamou a atenção De vocês nesse vídeo? O que que chamou a atenção? O amor O amor, né? E a senhora fala O amor em que sentido Esse amor? O amor é o seguinte Dele, sabe? É o seguinte O amor é o seguinte É verdade O que mais? É a força de vontade dela Muito bem, né? É a força Muito bom O que mais? O próximo Oi? O amor é o próximo Aqui Tá bom Se o amor é reverente A ser casado É o amor é o próximo É você se dedicar A alegria A alegria Do profe de Deus E ainda teve Amigos e amigas Além de ser aquele amor Dele Pela exposta O amor É o amor dos anos Participando E para eles Podem falar o que for Mas o amor dele é muito maior Que qualquer Que ele se junte É maior Porque é gratidão Também A integração É você Porque o filho Está junto Os amigos Estão juntos É É É É um casal Que não é só casal Mas vai papai É o filho É os amigos Muito bom Muito bom Ninguém tinha feito Essa pontuação Ninguém tinha observado Esse espaço Você vai repartir E quem é O que tem nome Que nem é Caso Levanta a mão Opa Nós temos Que os filhinhos Aqui Mentira Sim Fique na dúvida Muito bem Essa é a questão Nós pensamos Nas diferenças Entre os homens E as mulheres E vocês não pontuaram Muito as diferenças Aqui E como Ai Queridos grupos Para quem eu mostrei Esse vídeo Pontua Assim 90% O amor dele Para com ela Não é Mas Vocês por acaso Devaram o amor dela Para com ele não Ah bom Então Vamos falar desse amor É A verdade Ele se esvazia Para ela E ela se esvazia Para ele Tá O amor dele É muito fácil de ver A manifestação do amor De que forma Que é A manifestação Do amor Do homem É prático Ele foi para a oficina Você está entendendo Ele foi fazer a Juliette Foi conversar com outro homem Eles tinham problema Para resolver Prático Qual é a Juliette Do marido de vocês Que eles têm que resolver Oi Mas conta Para pagar Vocês acham que é fácil Fazer a Juliette Todo dia Só que às vezes A gente não vê Que os nossos maridos Fazem exatamente O que esse homem Está fazendo Em nenhum momento Da reportagem A gente viu ele Assim Ah amor Da minha vida Né Dá para ver Que ele é travado Na demonstração Da afetividade Como a maioria dos homens Tanto é que foi Ela que deu o primeiro beijo Atacou o coitado Né E há algo importante ali Porque assim Se ela não estivesse disposta A esse sonho Que também era dele Ia ser tudo em vão Né Porque ela podia se prender Às dificuldades Limitações físicas dela Como Quantas vezes A gente se prende Ou o marido se prende Ou uma mãe Um parente Um homem Que já com uma doença Se limita A essa doença Né E não Ela se abriu Para enfrentar Essa doença Fica aí Fica aí Fica sem doença Não vou na história Tá Quantas de nós O marido Sei lá Vamos pescar Vamos se a oi Ah não Estou cansada Sem doencinha Nem no minha Entendeu Vamos no futebol Comigo lá As minhas mulheres Os outros amigos Lá Vocês ficam lá Ah não Está frio Está chovendo Não é verdade Sem doença Né Tem uma amiga minha Que ela é juíza O marido Te ofereceu Ele também juiz Não sou de Curitiba De um outro lugar Mas assim Ele teve uma carreira Bastante ascendente Sempre na vida E antes Eu ia trazer Ela dizer assim Andréa Então eu quero te ensinar Uma coisa Às vezes eu já estava Em casa Com bola no cabelo Lá por nove horas da noite Deitadinha embaixo Do cobertor Né E ele me ligava Amor Eu estou terminando A reunião aqui Com o desembargador Estou passando Te pegar Para a gente jantar Eu tirava Minhas bombinhas O creme Da cara Minha mamã Toda poderosa Estava lá Do lado Do desembargador Para jantar Naquele restaurante Porque eu sei Adriana Que se eu não for Tem um monte De mulher Que adoraria Estar no meu lugar Estão entendendo? Uma das coisas Que tem matado Os relacionamentos É a simples Preguiça Simples assim E tem destruído Casamentos Nós vemos aqui Se a gente der Toda aquela palestra Do homem Eu tenho um homem Que é irracional Racional Eu tenho um homem Que pensou no problema Tinha um problema Tinha que dar uma solução E é assim Que os homens Funcionam Estão entendendo? Só que nós temos Também uma mulher E o papel fundamental Dessa mulher É o olhar dela Para ele E isso está nos livros As diferenças psicológicas Entre homens e mulheres Entendeu? Vocês veem por aí Com um número de títulos Tá? Que a necessidade Principal do homem É sentir Esse olhar nosso De admiração Por eles Nós precisamos Do carinho Do alfago Dos gestos concretos Né? Eles precisam Desse olhar E aí? Nós damos Esse olhar? Os nossos maridos Que vocês falaram Estão atrás da Juliette Todo dia Estão lá Correndo atrás Da Juliette Da nossa vida E é nosso olhar? Estamos errando, né? E se eles não receberem Porque vejam Ali esse olhar dela Para ele É de admiração Um homem Psicologicamente falando Precisa de admiração Mais do que carinho Carinho quer dizer por quê? Aí explica assim, né? Por que tem mulher Muito forte E aí vem Os defeitos Da autossuficiência Do feminismo Que dá conta de tudo E eu sei Que a gente dá conta de tudo Se deixar A gente vai lá E faz a Juliette também Né? Ela vai conversar Com o mecânico Passa até A própria função Passa pela frente Da construção Do homem É dão conta de tudo Estamos nos tornando Homens Tem mulher até Que já sabe Mexer nessas coisas Tecnológicas Eu cheguei Nessa evolução Então estamos Nos tornando homens E a gente Dá conta de tudo Então tá aí Você como professora Ou como uma secretária Ou como uma advogada Ou como uma psicóloga Tá aí Aí de repente O marido te troca Por uma menina Que não tinha Tanto estudo Quanto você Nem era siliconada E nem entendeu Que você diz Meu Deus Como que trocou Aquela mulher Que é linda Poderosa Por aquela menina Seria analfabeta Nem estudo tem Mas acontece Que quando esse Marido passa Né A poderosa Ele é só mais Uma parte Da vida dela Aquela ali Talvez era A recepcionista Entendeu Quando ele passa E aí ele se sente Alguém E aí ele se sente Importante O homem precisa Se sentir importante Na nossa vida Amadas Entenderam? Só que é tão complicado A gente é tão complexa A gente é muito chata Porque assim né O homem ele é básico Pronto Tem problema Não consegue subir Temos que achar uma solução Vão fazer Vão correr atrás Torçou com outros homens Enfim Arramar a solução Só que nós mulheres Quando temos um problema E aí vamos pensar Nas nossas partes emocionais A gente não sabe direito Se quer a solução Ou se não quer Sabe É esquisito A gente é complicada Né Tem aquela historinha Uma mulher chega Do trabalho toda Sabateando Não sei o que O marido chega E fala O que aconteceu O que está acontecendo Está nervoso O que foi Ai por quê A minha chefe É uma trama chata Ela não escuta O que eu falo E tal Ah mas então Marca uma reunião Com ela É só marcar uma reunião Acabei de dizer Que ela não escuta Se quer que eu marque Uma reunião Para fazer o que Acabei de dizer Ela é transigente Como assim Tá mas então Que tal assim Você pega Então muda de setor Mudar de setor Eu sou enfermeira Você quer que eu trabalhe Em um hospital De contabilidade Qual que é o setor Que você quer Que eu vá para o hospital Tá mas Tem tão difícil E ele diz assim Pega e pega Vamos pedir outro emprego Então muda de emprego Dá de emprego Você tem dinheiro Para casa Para sustentar a casa Eu sou concursada Você faz esses Fico por aí Né Ela diz ainda Da Dani Que está com problema Ai a Dani Do grupo me ligou Que está com problema Ai 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 Aquela nossa amiga Está doente E ai ele vem Mas liga então Para a Dani Explica que está com problema No serviço A Dani vai entender Que você esqueceu Mas Deus do céu Mas é ele Pronto Né Quando eu dou Esses exemplos Assim Num grupo só de homens Eu pergunto Depois desse exemplo Homens Onde é que foi Que vocês erraram E eles fazem Uma cara de Porque eles ouviram Cada frase Que ela disse A cada frase Que ela disse Ele tentou dar uma solução Uma juliente Entendeu? Só que nesse dia A mulher não queria a solução Vai saber Quando que ela quer E quando que ela não quer Porque se a gente quer Que o marido fale Alguma coisa Não é? Então vocês vão ter Que avisar Para o marido Quando é que você Quer que ele fale E quando é Que não quer que ele fale Né Porque o ideal Sim Nas palestras De diferença Entre os homens e mulheres Uma vez Um casal Foi fazer a dramatização E o casal Dizia assim Um homem Dizia assim Adriana A primeira parte Que é essa que eu acabei de fazer Né Eu sei fazer decor A segunda parte Que agora eu vou mostrar Para vocês Eu te juro Eu tenho que treinar Na frente de um espelho Não vou me casar Com a minha esposa Um casal Que resolveu fazer Uma peça de teatro E o teatro É a mesma situação A mulher chefe Mesmo chefe Reclamando as mesmas coisas Eu logo olhei para ela Dizia Você teve um dia difícil Não é? Porque dá Toda a minha chefe Tem esse jeito Ai isso que você Diga para a Dani Oh não sei O que você esqueceu Ai no final Dizia Então tem calma Deixa eu te dar um abraço Só Às vezes Só precisa isso Puxa Oh não Deixa eu te dar um abraço Só que nem ele sabe Quando vai Cada dia que você quer um Quando você quer outro Posso não tudo Tem pôr E aí o que a gente faz Vocês acham que não tem Um marido que faz Juliette em casa Tenho Eu lembro que a gente Ainda era noivo A gente estava Vindo em um casamento A gente tem que conhecer direito Então não é que a gente Estava lá Era uma coisa mais profissional Dele lá E eu estava no meu dia de baixa Vocês sabem Agora tem 5 45 dias A doutora Adriana Vira um marco E aí eu não dou força para nada Tudo não tem graça Está tudo escuro Não vou conseguir Essa coisa de programa evangelizar Na rede evangelizar de televisão Não estou dando conta E fica todo buraco Todos nós temos esse período A gente entra em baixa Não tem a ver com o fluxo É o fluxo Mistral Não é fluxo Período Quer dizer Com o período Mistral Não tem Uma baixa emocional Eu estava naquele dia Com a baixa Meu avô Eu já tinha assistido Umas duas palestras Dessas coisas De feiração de mulher E aí Eu comecei a reclamar E reclamar E não sei o que Ele que andou Contra o consultório E mais das tuas coisas Do teu compromisso Ele virou e falou Pronto Está querendo acabar o levado Aí eu Não, droga Eu só estou em baixa Aí ele virou e falou E o que eu tenho que fazer mesmo? E aí ele vai dizer Eu só quero colo Antes de ontem Me abrir de baixa Pedir colo pra ele É assistir Um pedacinho do jornal No colo dele Né? É isso É o que a gente precisa dizer Porque a gente sinaliza Que está frágil Mal-humorada Entendeu? Fica dando batada Mas coitado Dando batada Mas coitado Eles entendem Que a gente está Com problema Quando um homem Tem um problema O que ele faz? Fica quieto Fica quieto Como esses nossos Marinhos não Vem que a gente está Azedra Com problema Ih, eu não quero ninguém Eles se viram Está complicado Agora entender? É, né? Os pais Que queriam que a gente Vem lá da guerra Sei lá o que Que tem que ter tudo certinho Que tem que guardar E tem que prover E tem que economizar E tem que ter dinheiro Pra ter não sei o que E assim vai Você vivendo aquela vida Não vivida Porque eles não tinham dinheiro Porque era difícil E aí você se adapta Aquilo que é deles E aí é Você, né? E você não vive a tua vida Você vive a vida Que pra eles É o correto E deixa de ver Quais as que são duas? Esse perigo É horrível Quando se vai Pra um relacionamento Porque eu corro O risco De procurar No meu par romântico Procurar no meu marido Uma vida não vivida Que é minha Uma parte minha Se isso acontecer É terrível Alguém tem um exemplo Pra dar? Porque vocês devem estar pensando Como assim? Como assim? Como seria isso na prática? O meu pai sempre Eu sou muito De não levar Porque eu não deixava De nada De nada E assim Sempre foi Quando eu passei Eu não tenho De festa De isso E aí Foi pra mim Que eu compreender Que eu Agora Que eu E eu digo Que eu Não perderia Só essa continuidade Que não vai ser Para mim E E Agora Agora Quem mais Dirige isso Eu dirige só Estava E que estava No pé Mas Fomos muitas Vigas Que eu disse Que ainda Até chegar A essa Manoridade Eu queria ser Levada Eu queria ser A Carol Você é Excelente exemplo Porque o pai jogava você Agora o pai e você E as projeções Entre você E agora Você não pode Projetar no teu marido O teu pai Né Porque sim São pessoas diferentes Agora Questionem aí Vamos pensar assim Se tem um pedaço Meu Que eu não vivi E que pedaço Seria esse Que eu corro O risco De projetar No meu marido E aí Talvez esse Não vai ter O meu marido Não vai ter Aquele pedaço Que eu queria Que ele tivesse Para me completar E aí Talvez Depois de dez anos De casado Encontre No meu trabalho Alguém que tenha Esse pedaço Que na verdade É um pedaço Meu E se eu encontrar Alguém que tenha Esse pedaço Que na verdade É meu Vou me apaixonar Esse é o risco De não viver a vida E a gente Precisa viver A vida Não vivida Vamos lá Quem gosta Aqui de coisas Quais são os robes De vocês? Quais são? Vamos lá Eu gosto de pescar Algum Uma mulher Que gosta de pescar Não gosta Mas eu só descobri Isso Com meu segundo marido Nossa Entendi o recado Se olhar Porque Com meu primeiro marido Eu não podia Viver a minha vida Eu tive que viver Só a história dele Só a família dele Tudo era dele E aí você se perdeu Aí tem uma hora Que o marido Não gostava mais de você Porque ele queria você E não a família dele Já tinha ele E aí Você nem tem ele Eu já não sabia Quem eu era Então quando eu me separei Eu sabia exatamente O que eu queria pra mim Que eu queria uma pessoa Que tivesse A mesma educação Que eu tive Que eu pudesse viver Como eu fui criada Conversar Você achou essa pessoa? Da primeira vez que eu vi O meu marido Atual Que a gente está com 12 anos Era Parecia que eu tinha crescido Juntos com ele Porque eu achei Que isso estava bem Mas é um perigo Esse exemplo que você está dando Né? Como vocês estão Há 12 anos E está dando certo Eu penso que vocês Se complementaram E não que você agarrou nele Para fechar os seus buracos Penso Porque você já estava madura E já tinha sofrido errado O suficiente lá atrás E talvez porque eu E isso te amadureceu E vocês Estão lá no lado A gente seguiu uma frase Do meu pai Porque o problema É quando eu Busco no outro Aquilo que me falta Entenderam? E aí Quando desabar O casamento Vai desabar junto Está claro É complexo É grosso Para eu explicar Assim Cinco minutos Né? Mas eu preciso saber Quais as partes Que faltam em mim Vamos supor Que ela não tivesse Se separado E ela gostaria De viver Com o primeiro marido Até o final da vida Certo? Ela Ia ter que aprender A pescar E pescar Mesmo que aquele outro marido Não gostasse Estão me entendendo? E ela Iando pescar Ia voltar tranquila Para casa Porque ela era ela E ela ia chegar A ela Ia dar aquele sorrisão Para o marido E dizer Ai, amor Olha o peixe Que eu comprei Eu pesquei para você Lembrei de você Quando eu peguei o peixe E aí Então você iria Se sentir amado Vocês estão entendendo Eu julgado Desculpa te usar Como exemplo agora Sim Né? Mas assim Porque eu não preciso Que meu marido Seja igual Por isso que eu fico Medo do teu exemplo Porque talvez Aqui tenham pessoas Que sejam Muito parecidas Mas para o meu marido Eu acho que antes Do meu marido Me conhecer Ele não sabia Que luz existia Entendeu? Acho que ele nunca Te olhava para a luz Né? E as pessoas Não precisam ser iguais Mas só para complementar Diana A gente realmente Não é igual É isso Não, porque eu só peguei E eu sei que você Amadure está me entendendo Né? Porque pode ser Compreendido De uma maneira diferente Mas a gente A importância De você não se perder Né? Então foi importante A gente se conhecer Porque eu pude me resgatar Sim Mas nós somos Tão diferentes E as pessoas falam assim Do trabalho dele Que agora Vai fazer um ano Que ele está autônomo Eu ajudo Eu ajudo nas coisas Não é que vocês vão trabalhar junto Não Eu ajudo Sim Trabalho não tem Nem que não Trabalhar junto é Não dá Mas o que você estava falando É a questão do Não se perder É do não se perder Não precisa Eu tenho uma priminha O marido dela não estudou Acho que nem o segundo grau Se não me engano Né? Ela assim Duas faculdades Doutorado Pós Sai para Paris Para congresso Sabe? Esse negócio assim Né? Ele gosta de pescar E está lá Mas é tão lindo O relacionamento dos dois E ela diz Eu pago para você comigo Ah não Eu não gosto de viajar Imagina ele ver Eu viajo no exterior Nunca viajo no exterior Acho que ele tem Tem medo Porque é impossível Né? Sabe? Mas é tão bonito Que a gente acompanha Pelo Facebook Agora você acabou De botar de Santiago De Compostela Com o pé todo Não sei o que Fotografando o pé Né? E ele ali acompanhando Pelo Facebook Estou com saudade Entende? Então ele Ele deixa ela ser Quem ela é E ela não se perdeu Ela cresceu Porque ela tem que voar mesmo Mas ela também Respeita quem ele é E aí quando ela Está nesses voos Pode ver que no Facebook Ela está lá pescando Do ladinho do marido Entendem? Aí é que está Eu não me perco Mas eu também preciso Viver a vida do outro Para mim não é esse dia nenhum É para o estádio de futebol No dia das mães Esse ano Podem ver Eu não fiz Está eu lá Sofrendo Porque o coxa Precisava de quatro Para ganhar Entenderam? Sabe? É isso Quando vem Eu estou ali Por amor Eu estou ali Por amor Ao meu marido E ao meu filho Porque eu gostaria De estar no dia das mães ali Mas talvez você Se a senhora Volta no tempo agora Está lá Eles vão para o coxa Está ferrado Eu não posso falar Não pode Vai perder E eu te dou agora Uma passagem Para você ir Para o lugar Que você gosta Eu acho que eu ia escolher Futebol Como eles Entendem? Por quê? Porque Amá-los me faz feliz Amá-los me faz ser quem eu sou Amá-los me faz ser mãe Me faz ser esposa Me faz ser mulher Eu amo rapel Esse é o meu hobby Eu amo rapel O rapel mais radical Que eu fiz Foi imponito Que é um abismo do aí Que é como se fosse Um gigante ginásio Uma caverna O tamanho de um ginásio grande E só tem como entrar Por essa caverna Pela boca da caverna Só Ele tem 70 metros Sabe o que é 70 metros? Um prédio nos 13 andares Você vai pela cordinha Nem tem pé Para você pôr o pezinho Na negativa Aí você desce Uma plataforma Bota a roupa de mergulho Porque tem mais 70 metros Que você pode nadar Em água cristalina Entre as estalactites Ou místicas Eu sempre misturo as duas Um lugar mais Maravilhoso sim De natureza Mas né Só em reportagem Digo né E você está ali naquilo Meu marido Foi tentar Fazer o teste Para poder fazer Essa aventura comigo Foi Só que ele foi reprovado Né Porque você tem que ter A manha do rapel Porque se você não tiver Porque você só tem Como subir Pela corda Né Tudo bem né Com a técnica do rapel Mas é Ergando o teu peso Vai né Sim vai Ergando o peso Vai 70 metros Subido Você chega lá Né E ele foi reprovado Porque ele não tinha Técnica Que ele não tem que Que saia ele Melhor não Né Mas ele foi comigo No meio do mato Picado pelo pernão O tempo todo Porque a gente Esqueceu do repelente Ficou rezando O terço O tempo todo Porque era loucura Aquela altura toda Acho que nem sei se eu faria isso De novo Sabe Ela sai assim É isso Eu vou Ai Quando eu estou olhando Para o Espírito Eu sei o que eu estou fazendo Aqui Sabe Mas foi tão bom Quando eu subi E vi ele Desesperado Com medo Assustado Me deu um abraço Em mim Toda suada Sabe Então ele não precisa Virar um peleiro Né Mas me respeita Esteja comigo Mas eu preciso mostrar Que meu olho brilha Quando ele faz isso Isso não existe Na próxima não vai Né Essa dificuldade Vamos mostrar outro Bota também outro Outro filminho aqui Vamos ver o que vocês vão dizer Isso é bem curtinho Olha o que vocês vão dizer Dessa imagem que eu vou mostrar Para vocês Isso Dessa imagem que eu vou mostrar To mim You are so beautiful To me Can't you see You're everything I hope for You're everything I hope for You are so beautiful To me You are so beautiful You are so beautiful You are so beautiful To me You are so beautiful 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 You are beautiful Tão garantindo a nossa aposentadoria dos psicólogos, entendeu? Consultores cheios de filhos de casamentos assim, porque não tem. E uma frase de uma amiga minha, muito sábia, ela diz assim, a unidade requer humilhação. Não é sábia essa frase? A gente não tem humilhação, não tem unidade. Ah, tá bom doutora, mas eu tenho um marido que realmente é meio doente mesmo, né? E aí se eu ficar quieta, eu vou engolir, faz a vida inteira que eu estou engolindo. A minha psicóloga já disse que eu estou doente, com câncer, porque eu engulo tudo. Eu não estou falando de engolir. Eu estou falando na hora que o homem perde a cabeça e perde a razão. Não é hora de falar mesmo. Só quando ele está calminho, no outro dia, que você vai retomar, que nem cachorrinho. Né? Vamos conversar sobre ontem. Por que aquele nervosismo todo? Onde que eu estou errando? Porque talvez eu fiz algo que te deixou tão nervoso assim. Olha os segredos, qual é fácil. Então não é engolir, mas é conversar no momento de calma. Isso é ser mulher sábia. Isso é milhão, sim, às vezes. É, mas não desiste. E aqui nós temos outros problemas, né? Porque, olha, vou ler um testemunho do André Reis, ele foi meio entrevistado. Acho que o programa dele vai ao ar inédito agora nesta terça-feira, na TV Evangelizar. Se não me engano, é nesta terça, às 23 horas. Em outubro vai fazer toda uma reviravolta, tá, gente? Então, depois eu conto sobre outubro, novembro e dezembro que vai acontecer na minha vida. Enfim, o André Reis era da Canção Nova, da comunidade Canção Nova. Já tocou com grandes, né? Sim, o Dunga, Cleide Bar e foi tocou com a nata da Canção Nova, né? Anos. Aí depois ele saiu, se afastou da Canção Nova e foi trabalhar na Marinha Mercante. Conheci o mundo sujo, egoísta. Meu organismo pedia algo porque os amigos daí usavam. Piorou tudo depois que minha filha nasceu. Ficou mais entrelaçado a relação da minha esposa com uma amiga. Olha que curioso! Aí ele falava que meus parentes ficavam lá, né? A filha nasceu. Enfim, então os parentes e uma amiga começou a afastar o casal. Eu sentia-me sozinha, sem valor, pois no lugar que eu tinha, via na amizade de minha esposa com a amiga dela. E não pense que ela era laésia, alguma coisa parecida, tá? Quase que nos deixamos feliz Natal naquele ano. E aí, enfim, daí ele conta que ele foi lá, traiu a esposa. Por providência divina, a esposa escutou tudo a conversa dele com o amigo, né? Providência divina, Deus é pronta. Aí ele foi lá, bebeu tudo, ficou urinado, caiu na porta, urinado na sala. A sogra viu, passou, fechou a porta, o vizinho não vê, beba, urinado, né? Olha a decadência, só falou de um membro de Canção Nova, gente. E aí, quase fui atropelado, os amigos envolvendo com prostitutas, drogas. Aí comecei a tentar conversar com as mulheres pelo Facebook. E aí, a minha esposa começou a me afastar de minha filha. E aí, naquele dia, eu fui para o fundo do poço, né? A esposa disse que ia afastar a filha dele. Aí ele foi para a frente da capelinha onde ele cresceu, na cidadezinha dele, com o violão dele, começou a dedilhar e pedir por socorro, a porta estava fechada. Começou a pedir por socorro, né? Voltou para a casa dos pais, levou o seu nome, chega no texto, onde a mãe disse, Deus te deu o nome de cantar, ele falou, ele pode te tirar. E o pai falou assim, todas as decisões que eu tomar hoje irão se refletir na vida de sua filha. Isso fez ele acordar, né? Aí, enfim, foi para... ele ficava não sei quantos dias no mar, né? Foi para o mar, já foi meio com cara de franciscano, os amigos se assustaram, achando que ele pirou. Não bebeu, não usou droga, não desceu para a farrinha naquele período, né? E aí, no final de tudo, ele voltou. Depois de 28 dias no mar, minha esposa me recebeu como há tempos não me recebia. Que lindo, né? Deus tinha sido fiel. Até hoje, vim reconquistando a minha esposa. Conheci o inferno e para lá eu não quero mais voltar. Então, aqui, esse simples exemplo aqui. Foi só ele que teve que mudar? Não. 20 anos depois do dia do mar, depois de termina, né? Mijava, beba, apontava tudo. O recebeu como há tempo não recebia. Caramba, será que a gente conseguiria? Quem já conhece a Neide aqui da renovação carismática? Pois é, eu falei, a Neide tem um testemunho lindo. Quem já viu as pregações da Neide? São coisas fantásticas. O marido que traiu ela várias vezes. E essa era a maior dor, porque o pai da Neide traía, sabe? Então, assim, o marido mexia na ferida que ela tinha. E a Neide não desistiu. Foi que nem se cachorriam. As cenas dos capítulos agora, desses últimos tempos, que nem a gente me ligou. Então, Adriana, deixa eu te contar a última. Uma filha do meu marido, de uma das traições, agora com 17, 18 anos, né? Está morando aqui em casa. Ela é filha de uma mulher negra, né? E dela diz assim, com cabelo todo mal cuidado, e agora é minha filha que compra os cremes para ficar com cabelo bonito igual a da Dani. E é isso que, outro dia, ela deitou no colo da Neide e pediu se podia começar a chamar ela de mãe. Agora, eles estão dando escola, né? Tudo, tudo, tudo. Não conseguia isso. Fazer o filho de outro tempo, nosso marido, então, com a escola? Você acha que eu não pergunto, né? Um dia a gente chega lá, né? Sabe, mas é isso que Deus quer de nós, mulheres. É demais ficar pedindo, né? Não adianta a gente fazer busquinha, cruzar o braço e falar, que isso! Aqui ela tem aquela história daquela mulher que estava desconfiada com a marida e estava traindo, né? E conversou com Deus, né? Deus, o Senhor me mostra. Se for verdade, eu juro que eu vou reconstruir o meu casamento. Eu pergunto para o Senhor. Eu falo que tem que cuidar muito que a gente pede para Deus, tá? Vocês cuidem. Porque naquela mesma semana, o marido, né? Porque os celulares eram um pouco mais simples, assim, mas enfim, né? Ligou da frente da casa da amante lá, né? Ô, amor, tem que ficar fazendo o serão aqui mais um pouquinho, mas daqui uma hora e meia, duas eu já estou em casa. Te amo, beijinho, tá, 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 né? Ah, ok, também te amo. E botou no bolso. Aí, né? Abriu a porta da casa da amante. A amante deu um abraço bem gostoso e rediscou o último número. Mas a esposa ouviu tudo e mais um pouco. Quando esse marido chegou, tinha duas cadeiras na frente, uma da outra. Ela sentada, pediu para ele sentar. Então, próxima à cadeira que ela pegou na mão dele, olhou para ele e disse o que eu preciso fazer para te fazer feliz. Ah, que bom eu ia apanhar antes. Né, mãe? Eu acho que até eu pedi. Eu acho que ele chegava no prédio e ia ter as roupas dele. E eu estou rindo aqui porque eu não sei o que eu faria. Porque na hora o papai esquece que eu sou psicóloga ou doutora dele na potência que é presenada, né? Não entendeu? Na rede, eu vou fazer a gente. Eu acho que eu não sei o que eu faria. Mas é essa sabedoria dessa mulher que Deus quer da gente. Até a doutora André não acontece. Quem pode ser? Eu tenho certeza que eu sou para elas. Agora, tem uma outra coisa pior que são as nossas visões loucas e doentes que nós temos. Quando a gente tem um trauma, um problema, a gente trava no nosso cérebro parte, memórias do nosso cérebro. Isso está explicado no capítulo inteiro do livro, A Cura dos Sentimentos. Está explicadinho isso porque quando a gente tem feridas que vêm lá de pai, de mãe, a gente faz uma bagunça toda e não vê o que precisa ser visto. A gente distorce a realidade. E distorce tanto a realidade que até a gente enquanto psicóloga é capaz de se confundir. Querem ver? um e-mail de uma menina de 13 anos. Olha que curioso aqui. E a história teve um final semana passada. Faz uns meses que ela mandou um e-mail. Enfim, ela vai contando quem é, 13 anos, uma irmã que está se perdendo no sentido de que quer vir a trabalhar com defunto e só pensa nisso, em protéreo. Enfim, você vai vendo a doença aí. Enquanto meu pai não deixava minha irmã brincar, dizia que fazia bagunça, ela não podia ocorrer a qualquer desobediência, uma surra daquelas, não foi diferente comigo, principalmente comigo que era teimosa que nem meu pai. As memórias de minha infância, eu sou meio esquecida. Olha que forte, as memórias da minha infância, eu sou meio esquecida. mas eu lembro muito bem de cada surra, olha o que o cérebro faz, esquece todas as outras memórias positivas e só lembra das negativas. E ela vai, desde a primeira até a última surra, que foi algumas semanas atrás, quando ele me viu andando na rua com um coleguinha na sala de aula, estava indo na biblioteca com ele. Com a minha mãe, eram brigas horríveis, por motivos fúteis. ele queria ouvir porque não queria saber que estava errado. Eu chorava e rezava toda noite por ele para que ele mudasse até eu adormecer, até que um dia eu desistia. Estava cada vez pior o meu pai. Uma vez eu peguei o celular dele para jogar o joguinho da cobrinha e ele saiu correndo atrás de mim. Entrei no meu quarto, me tranquei. Foi aí que ele arrombou a porta. Eu tinha sete anos e a porta caiu em mim. Eu estava com dor, a minha visão é embaçada. Fui me levantando, foi sair pela janela, fui até a casa da avó. Olha que pai monstro, né? Meu Deus do céu, sabe? Então você vai olhando isso daqui, sabe? Enfim, são coisas horríveis que vai... É bonito que uma nossa expressa. Um dia eu escrevi um livro, só que é capaz de perder os dedos de tanto escrever, né? Então eu desisti de rezar para ele. Eu desisti de ir na missa. Eu havia desistido de Deus. Ele não havia me ajudado. Cada vez mais estava pior. E não importava quando eu rezava, eu chorava. Tudo continuava piorando. Eu tenho nojo do meu pai. Sabe assim esse pai? É um texto gigante. Ótimo, vocês fazem de quanto que você sou uma psicóloga agora, tá? E você tem que responder esse meio. O que vocês responderiam? Manda a ver, vamos ver. Mesmo como psicóloga, eu estou vendo a doença desse homem. Concorda, Dani? E claro, eu já falei que é impossível de tratamento, mas enfim, não quer saber, não sei o que está errado. Não tem como ajudar ela do interiorzão, muito longe de Curitiba. Ela queria fazer terapia, mas não tem como vir, nem para pagar, não tem como. E aí? O que vocês fazem? Tem uma desgraça dessa. O que você faz? Ignora? Deleta? O que vocês responderiam, gente? Vocês são mulheres sábias. Eu não tenho... Ela está gostando de amor para ela e se você não não tem como uma coisa do passado. Porque esse problema dele é uma coisa do passado. Como que ele veio? É, você sabe que eu também tinha certeza disso até o segundo e-mail dela. Ah, doutora Adriana, eu não tinha respondido ainda. Tem e-mails que eu não respondo na hora. Entendeu? Porque a gente pode errar. E geralmente os e-mails eu respondo tipo busca ajuda, porque não é com o e-mail que você vai dizer o que precisa ser feito. Você pode errar e errar feio. Você pode dizer não é se separar desse homem. Não é? Concordam? Eu não tinha respondido de uma outra parte do e-mail. Esse eu perdi. Enfim, é só pegar do computador de novo, mas era bem curtinho assim. Ah, doutora, tenho uma coisa importante para te dizer. A minha mãe veio conversar comigo essa semana e disse que eu preciso ser forte. Ela me veio com a caixa e disse que eu preciso ser forte como ela é forte. Nessa caixa, doutora Adriana, tem todas as cartas do ex-namorado da minha mãe. Ela disse que nunca esqueceu desse namorado, que nunca amou tanto quanto amou aquele namorado e foi amada por aquele namorado. como todos os dias, nenhum dos dois sabe o que estou fazendo. Visite minha casa, por favor. Ela pediu assim, não sei se eu penso que a gente tem um dono de milagres, eu adoraria ter, né? Quando eu estiver na minha cidade, que é uma cidade que o dono da palestra vai no cerco de igreja que pega fogo, um negócio assim, é forte, não é bonito. No cerco de igreja todo ano, eu irá saber quando for, vai e tal, não sei o que. Eu não rezo antes de dormir mais, faz meses que eu não vou mais à missa, enfim, toda uma questão muito pesada. Enquanto eu viver, eu vou continuar tentando consertar meu pai. Talvez ele apenas esteja quebrado com alguma peça faltando, como uma máquina. ou talvez esteja quebrado demais para ser consertado. Ela se estressa muito bem com a menina de só 13 anos, né? Aquele tempo passou, os meses passaram, não tive mais e-mail nenhum. E aí chegou, agora no começo desse mês, eu ir para a cidade dela. Aí eu mandei e-mail, né? Dizendo, eu vou para lá, gostaria de passar na tua casa. Não recebi resposta. Fui, voltei, lá daquela cidade, não é um dia dessa, no caso, não ajuda. Três dias depois que eu voltei da cidade, olha a resposta. Está bem curtinho, tá? Três dias depois que eu volto de lá, olha a resposta. Sinto muito em responder só agora, mas tive problemas no meu computador, eu só assisti, só vi o seu e-mail agora. Assisti sua palestra, e parabenizo, foi excelente, meu pai também me adorou. Meu pai me adorou, apenas saímos antes para pegar minha irmã na escola, papapá, papapá, fiz exatamente o que a senhora conselhou. Comecei comprando um violão novo para ele, ele adora tocar violão. continuei pedindo ajuda com os trabalhos e temas da escola para ele. Pai, me ajuda aqui. Ela fez ele se sentir importante. Está me entendendo? Né? E tratei cada vez melhor até que um dia eu disse que lhe perdoava. O que realmente fiz, desconhecia esse sentimento até então. e me surpreendi em sentir tal sentimento. A minha família se reestruturou. Os problemas de trabalho ficam no trabalho, já não entram mais em casa. Outra notícia da conta do ensino médio, dos cursos que vai fazer, meu pai é um novo homem. Ele até parece mais novo como quando eu era pequena. Minha mãe está um pouco estressada por causa de dinheiro. Acho que isso é normal, né, doutora? Eu olhei a mim e tive para dançar toda manhã. E aí, quando ela vê, ela está dançando comigo. Tem dois cachorros abandonados na rua da nossa casa. Não convenci meu pai a adotá-los. Eles disseram, a mãe também, que eu e minha irmã já trouxemos muitos animais escondidos para casa. Mas ele me ajudou a fazer casinhas para os dois e colocamos no canteiro da rua. Tem água e comida para eles. Estou muito feliz. A gente nunca tinha me tocado que a gente prometeu na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, certo? A Juliette é um exemplo excelente, né? Só que quando a gente pensa, nosso cérebro não tem nada a pensar no negativo que a gente pensa na tristeza, na doença, nas dificuldades, né? Mas a gente esqueceu que a gente prometeu alegria. Vocês tocaram disso? Eu me toquei outro dia, gente. Né? Há 20 anos, 20 e poucos anos depois que eu coloquei a palestra, eu me toquei que a gente prometeu. Te prometo ser fiel na alegria. Todos os dias da minha vida, até que a morte se separe. Gente, a gente prometeu isso, fazer alegria, alegria. Te prometo ser fiel na alegria. Que é o que ele fez aqui, o da Juliette. a gente está esquecendo dessa parte, né? A gente espera a grande desgraça, tristeza ou pobreza? Vamos lá, permitir. Então, acho que a gente tem que... Vocês sabem que eu estou com vontade na voz de fazer uma confissão disso, que eu tinha esquecido dessa parte do juramento. Né? Porque às vezes a gente anda cansado demais. Né? Eu falei aqui mais inédito o programa Agora Terce, acho que é o último inédito que a gente tinha gravado. A TV me fez um convite maravilhoso de passar para um programa ao vivo, para o Psicologia e Espiritualidade ao vivo. Legal, né, gente? Muito legal, né? É. bombar mais ainda, né? Sabe que a doutora Terena respondeu? Não. Quero um vivo sábado à tarde, eu estava no lugar da Angélica do seu mundo. Mas sábado à tarde eu quero estar com os meus amados. Entendeu? E aí? Aproveitou. Não tive medo de dar essa terça. E eu dei um passo para trás. Dois anos de produção praticamente, né? Que a gente pensa em você pensar num tema toda semana. Né? Embora a gente vá lá três num dia. Em quinto você vai convidar para cantar que a Dani beleza. Um dia que a Dani está aqui. Mas dois anos, pessoas inéditas sempre, temas inéditos sempre, tendo que preparar sempre o tema e tem que estudar. porque se o convidado é bom, digamos que ele fala ecumenismo, né? O convidado é bom e na hora ele não trava, beleza. O convidado que trava na hora ali. Você tem que, o cara travou, você viu que você jogou um troço e ele só diz sim ou não. Você tem que estar com a dica de uma palestra e você vai ter que falar de ecumenismo. Mas você não saiba para preparar uma palestra a cada um. Dois anos disso eu cansei. Estou cansada, deixa eu descansar um pouquinho. Então, essa coisa do ao vivo, vamos para o vivo agora, né? Por amor. Eu não quero estar cansada demais para ser feliz, entendeu? Vai ter que desinar para a missão. Pode ver no Facebook de ontem lá, postando lá, postando. A gente está em Três e Dias, meu filho e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Bom dia. Bom dia. Bem com vocês? Tudo. Prazer estar com vocês. Sou Daniel, sou casado há 15 anos, a Dani tocou no meu casamento, olha só, nós estamos ré mesmo, né? É um prazer estar aqui, eu tenho três filhos, profissionalmente eu sou palestrante e escritor, eu tenho um programa de nação nova, eu sou fundador de uma comunidade chamada Évita, há 17 anos, e são 200 pinhais. E a Dani me pediu para falar das virtudes de Maria e das virtudes das mulheres. Mas antes de falar das virtudes de Maria, porque como as mulheres são, como as mulheres pensam, eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque eu e ele somos homens, né? Eu fiquei pensando, se eu boto uma peruca e devido para trabalhar, para ficar com essas barburas mesmo. Então, legal estar aqui com vocês, muito obrigado. bem, então, quando eu falar, eu queria começar falando, posso falar com o microfone? Você viu o que mesmo? Sim. É que vocês estão gravando, né? Tem que falar com o microfone ou não? Não. Essa gravação seria bom. Seria bom, né? Posso dar esse aqui? Sim, vou lá. Ele falou, ele tem que ligar o microfone. Não funciona. Tipo a gente, se estiver desligado, não adianta ter filha dentro. Bom, então, vamos falar da diferença das Marias para os José. Isso vai te ajudar na sua vida particular, no teu relacionamento, com teu marido, com teu filho, com o seu pai. É claro que quando a gente fala de diferença entre mulher e homem, é uma classificação meio geral, né? É possível que uma mulher ou outra seja um pouco diferente, ou um homem ou outro seja um pouco diferente. Mas o que eu vou falar aqui um pouquinho vai servir para a maior parte das Marias, a maior parte das mulheres, e vai servir para a maior parte dos homens, dos José. Teve um estudioso, Gardner, que ele estudou o ser humano classificando o ser humano em oito habilidades. tem oito inteligências. Ele falou que o homem pode ser entendido a partir de oito inteligências. Quais são as inteligências? Matemática, linguística, intrapessoal, ser bom para o outro mesmo, interpessoal, ser bom no relacionamento com os outros, musical, ser bom no uso, pictória, artes, etc. Inteligência espacial, calcular espaço pelas coisas, em três dimensões, e tal, e inteligência sinestésica, capacidade de sentir, de tocar, de alfagar, e tudo isso aí. Então, se a gente entendesse a identidade da mulher a partir disso, a identidade do homem a partir disso, a gente poderia já começar a ver a diferença entre o jeito Maria de ser e o jeito José de ser. Ele diz que é uma grande diferença. Deus é tão maravilhoso que fez com que as mulheres dessem um show em três habilidades, os homens dessem um show nas outras três, e a gente tem que fatasso em duas. As mulheres são bem melhores que os homens na média, na maior parte, em comunicação, inteligência musical, e inteligência sinestésica. Os homens, geralmente, os José dão um show nas Marias, são melhores, geralmente em matemática, calcular espaço, e... Bem melhor. Bem melhor. Matemática espacial e... Não. Matemática espacial... Deixa eu ver, porque eu já lembro. Na minha bola. Que não está aqui, está no celular. Está bom. Matemática espacial, acho que é pictória, não. Pictória. As mulheres são musical, linguística e sinestésica. Nós, pictória, desenhar, espacial, matemática. E nós encontramos em duas. Olha que a natureza é perfeita. O que nos fez, nos fez, normalmente, para a gente, trabalhar em que mesmo ajude se completar. Mas se a gente foi feito para se completar, é porque nós somos diferentes. Não é verdade? Uma coisa é completar a outra, se encaixar na outra, tem que ser diferente, não pode ser igual. E Deus fez as Marias diferentes dos José, graças a Deus. Isso é a maior parte. Bom, as mulheres dão show na inteligência linguística, se comunicar. As mulheres são muito melhores em comunicação com os homens. As mulheres falam mais com os homens e melhor com os homens. Nessa ordem. Falam mais e falam melhor. Se a gente chegar, por exemplo, para visitar alguém que a gente não conhece. E esse casal tem... tem tudo. O casal, dois filhinhos, um menino, uma menina, um menino com cinco anos e a menina com dois, você chegar na casa, você nunca viu aquelas crianças, chegar assim para o menino mais velho e dizer assim, Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel. Como é que você está? Qual é o teu nome, querido? Para de falar, que eu vejo. Normalmente, raramente o homem vai falar, porque ele é mais introvertido, ele não é muito boa em comunicação. Provavelmente, o que vai dizer o nome dele são as meninas. A irmãzinha vai lá, vai dizer o nome dele, João, tio. As meninas falam melhor dos homens, se comunicam melhor. Diz uma pesquisa que quando o homem fala quatro mil palavras por dia, em média, as mulheres falam sete mil palavras por dia, em média. Quase louco. Quando as mulheres querem descansar, quando as marias querem descansar, elas gostam de falar. Quando os José querem descansar, eles gostam de ir para o deserto. Mulheres estão cansadas, gostam de se comunicar. Homens estão cansados, gostam de se iniciar. E aí já começa um rolo louco, porque quando o homem esgota, se você gosta de ouvir um palavras por dia, ele não quer falar mais. Tem que ficar quieto. Aí se encontra na campanela da noite, são os dois, os dois comendo e tal, a mulher quer conversar. O homem quer ficar quieto. Aí se supõe que você está tomando uma sopinha nesse frio, o homem está tomando uma sopinha. Ela chega, amor, como é que foi seu dia? Ele conta, etc. O homem dá uma colherada, fala, é, foi bom. E continua. Ele não é muito aberto à comunicação. Na cabeça das mulheres, quando elas estão, quando elas estão em silêncio, provavelmente significa que ela está chateada. quando o homem quer falar, provavelmente ela está ofendida, está magoada. Os homens, quando eles não querem falar, provavelmente eles estão querendo descansar. É diferente. Como o homem fica quieto, as mulheres começam a puxar a coberta, mas não está bem. A mulher só quer ficar quieta. Amor, mas fala, foi bom como? Ah, foi bom, é normal. sempre foi normal. Normal, o homem se fala, normal, foi normal. Mas não é normal como, meu amor, não tem nenhuma coisinha diferente. Os homens não gostam muito de falar. Para isso, porque você viu alguma mulher gada? Não é isso? Rara? Existe, existe. Mas é rara, de cada dez, de cada um homem, dez homens gados, existe uma mulher gada. porque é configuração cerebral. As mulheres, elas usam os dois hemisférios do lado do cérebro ao mesmo tempo, sabia? As mulheres, quando elas querem pensar sobre alguma coisa de frisitinho subiaula, o cérebro, ele fica, tipo, em funcionamento, assim, ó, do mesmo tempo. É, é tipo uma surpresa, é tipo uma marenada. Os homens não, os homens estão pensando, acendem o ponto do cérebro. só põe a cérebro, eu nem a cérebro. Pra acender o outro, tem que apagar. É, as mulheres são muito rápidas no pensamento, por isso que uma mulher de mim é uma coisa da outra. Ela tá falando, amor, e tal, como é que foi o seu trabalho? E por falar do seu trabalho, meu amor, sensato, eu encontrei. Então, pro homem não tem lógico uma coisa da outra, mas com a cabeça tem lógico. Tem menos, não é uma coisa da outra. E pensa muito rápido. As mulheres são multifuncionais, porque usam os dois lados do cérebro. ao mesmo tempo. Fazem várias coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem, as marias conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Conseguem, por exemplo, tá lá escovando o dente ou se maquiando, tá com o seu do ar no ouvido falando com alguém ou marcando alguma coisa, com a mão que sobra você tá arrumando lá na pia, se precisar você tá olhando o leite ferver no fogão, e com o pé que sobra nesse necessário e uma loucina e tudo junto assim. Conseguem tudo bem junto. Eles são multifuncionais. Os homens, os José, não, eles fazem uma coisa de cada vez. Um homem se sente o cara rei quando se dá pra ele a tarefa de cuidar do leite. O cara se sente importante. Porque o homem é motivado por função, ele fica feliz por fazer, por executar. Mulheres ficam felizes por compartilhar, por se sentir amadas. Homens não, por se sentir úteis. então o cara fica em cima do fogão do leite lá sentindo o ganhador do primo Mauro. Ele fica em cima por ele não derramado. Não é que a mulher tá produzindo. Ele fica igual ao problema. E se bobear ele é rando dele. O Michael, os seus erros às vezes se desligam na frente da TV. Por quê? Porque ele não consegue ver a TV e escutar o que você tá falando do tempo. de onde você fala o homem que tá ligado à TV? Não ouve. Você tá falando português? Amor, o que que se acha de nós fazer isso e tal e tal? Ele tá falando aham, mas nem tá entendendo o que ele tá falando. Tá falando português, ele tá entendendo o mandarim. Ele é focado. Os homens, os José, se não querem pensar, eles começam a trocar canal. Por quê? Eles não conseguem prestar atenção na programação e pensar no tempo. Ele troca canal. Agora você entende que o cara troca tanto canal, tanto canal, tanto canal. Você ia pensar. Então as mulheres dão o show na habilidade de comunicação linguística. Às vezes as mulheres falam assim, as marias falam ah, mas o meu marido não conversa, meu Deus do céu. Você quer tanto homem que conversa. Você quer tanto homem que conversa? Tem que casar com uma mulher que joga com uma conversa. Raramente o homem conversa. Tem exceção. Eu sou uma exceção dos homens que se comunicam. Exceção. A maior parte é calado mesmo. Os homens, por sua vez, são muito bons. Vocês já reconheceram isso? Na maior parte das vezes, os homens são que dão um show de inteligência espacial. O que é inteligência espacial? Ver coisas em três dimensões, calcular espaço, ver nada, tudo isso. Por isso que as mulheres ficam muito nervosas, as marias ficam nervosas quando o homem cola no carro da frente e acelera. Porque a noção espacial é diferente do homem para o homem. O homem está vendo que está longe, mas você está imaginando que o carro entra embaixo do outro. Quando uma mulher quer trocar um móvel do lugar, ela mede o móvel. Mas eu suponho que ela quer fazer essa cadeira, você tem um móvel, ela vai ver se serve naquele espaço, na frente do banner. Ela não tem uma inteligência espacial dando uma doçada contra o homem. Então ela fala, mede o móvel e vai lá pedir. Ela viu que serviu, mas ela acredita na primeira vez. Vai de novo, mede. Você encontra um menino, um José, de dois, de dez, de dois anos, ele não precisa nem ir lá pedir. Ele dá um espaço para ver em perspectiva. Claro que a gente foi exagerando, nem tanto assim, mas ele dá um espaço e fala, mãe, o que você acha que quer fazer? Filho, o que você acha? Menino, não precisa me vir. Ele fala, mãe, cabe em espaço e dois, meu amor, meu. Não tem inteligência espacial. O homem sabe o boto de comida vai servir muita quernada. Mulheres não tem noção. O homem sabe a quantidade, mas tem inteligência espacial e isso. Calcular o espaço. Isso é diferente, melhor ou pior. É diferente. As mulheres, as marias são diferentes do que o José tem feito para se complementar mesmo como as mulheres são multifuncionais nos dois lados do cérebro do tempo, elas também têm uma diferença. Isso não é melhor ou pior, são diferentes. E por essa diferença, as mulheres confundem o lado. Como esses dois lados do cérebro do tempo, confundem mais facilmente o lado. Às vezes o marinal está falando, amor, nós vamos lá, tal. Na próxima rua, ele está te ajudando, você vai dirigir. Na próxima rua, eu vou pegar a esquerda, por favor. Se for muito em cima da hora, a Maria fica louca, sabe qual é a esquerda e a direita? Só uma maria, não é a maria, eu vou falar, na próxima desce, na próxima sóbrio, por que desce, só, para toda a altura, a gente procura, para ela, para ela, para a gente. Esquerda e direita, e ele fala, para a minha rua esquerda, no momento, eu vou pegar para a minha rua direita. E outros que são espertos, eu penso, aliança e esquerda, aliança e esquerda, aliança e esquerda. Mas confundem, por causa da configuração cerebral. Os Joséos foram preparados, pela evolução da natureza, e por Deus, ao enxergar longe, porque nós, os Joséos, precisamos ficar sartos. Então, a gente enxerga longe. Visão funilar, visão longe, focada longe. Os homens, enxergam longe, porque eles tinham que ver o perigo, se aproximando longe, eles tinham que caçar longe. Mulheres, enxergam muito bem perto. Agora, se entendem, por que os homens, não acham nada de geladeira, por exemplo. Eles não enxergam, bem perto. Não é periça nossa, a gente vê mesmo, a gente enxerga mesmo. A gente abre a geladeira, amor, onde está a margarina? Ela fala, está aí! E já aproveita, vai descendo, dizendo, não dá. Tipo, quero, quero. Aí vem a maria, daquele jeitinho, pega a margarina, diz assim, meu Deus, tinha um comportamento secreto ali. Não enxerga. Mulheres, acham melhor que perto, as mulheres, por serem mais linguísticas, e menos lógicas, nem que tudo que a maria quer dizer, é exatamente o que ela quer dizer. Vou explicar. As marias chegam para o José, e falam assim, você sempre faz isso comigo, sempre faz isso comigo. José fala, mas não é sempre, você usa três dias só. porque não é necessariamente, você está dizendo, você faz muito isso comigo. O homem, que é lógico, leva isso extremamente ao pé da letra. As mulheres, elas gostam de compartilhar, e não me ajuda. As marias, o José, não gosta muito de me ajuda, gosta de fazer as coisas sozinhas. Eu pego o José original, e não conversou com a Maria. Ele não discutiu a relação, ele se afastou dela. Quando ele achou que ela, ela ou tinha traído, estava grave, ele simplesmente se afastou. É o jeito homem de agir. Se cala e age. As mulheres não conversam antes de agir. Os José não são assim. Então as mulheres, quando elas não estão bem, elas gostam de conversar. Os homens, quando encontram problemas, gostam de agir e resolver. Como as mulheres gostam de compartilhar, as marias gostam de compartilhar, e os José gostam de resolver, acontece um problema. Porque às vezes as mulheres, estão compartilhando, só para aliviar o peso. Quando você faz isso, o homem se sente cobrado. Ele pensa que você quer resolver, tudo aquilo que se compartilha. Ele se sente pesado. Por exemplo, você está novo, você foi no casamento, botou lá um salto, um homem falando, está andando, o negócio começa a machucar, a batata da terra. Eu consigo compartilhar com o José. Ele gosta de falar, compartilhar o problema, para fora. Ele fala assim, amor, esse salto está me matando. O cérebro do José, biológico, matemático, começa a encontrar solução, na hora. Ela começa a pensar. Ele fala, amor, eu não sei descalço. O que isso eu vejo salto baixo? Eu falei, é preciso usar outra coisa. E as marias não falam, mas eu fico super maguílico. Deus, meu Deus, eu casei com um cavalo. É. É o animal mesmo. O que a minha mãe falou? Mas não é por mal. A gente está tentando encontrar, uma solução. as marias em geral, tentam fazer os José's melhores. E os José's em geral, só querem ser aceito pelas marias. É verdade que atrás do grande José, existe uma gigante Maria. É verdade isso. José foi, foi por causa da Virgem Maria. Mas também é verdade que existe um José, só quer que Maria o aceite. O que é que Maria, joga sobre ele tudo? infieles, maridos pervertidos, maridos viciados, talvez, mas eles não são os nossos amigos. Amém, Deus? Amém. Está dando para entender? Sim. Zéria teve os nove filhos. E galera fala assim, Zéria não tinha nenhum problema, né? Não tinha nenhum problema, lógico, ela vivia nesse bar de santidade. Então, ela tinha seu problema também. Ela teve uma filha, a terceira, foi Maria, Paulinha, Leônia, e depois Tereza, e as quatro filhas dela. depois ela teve dois meninos, uma menina e um último menino. Os quatro últimos faleceram. Ela teve que enterrar esses filhos. Helena, que foi a, acho que a sétima, Helena, que morreu com cinco meninos de idade. Ela morreu nos braços de Zéria. Ela ficou doente, e o médico deu um xerope, um remédio para ela, e ela vivia para a casa pulando assim, Mãe, quando eu terminar de tomar o xerope, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar. Ela vai fazer se curar. E ela falando assim, Mãe, eu vou me curar, eu vou terminar de tomar o remédio. Nos braços dela, ela teve muito sofrimento também. Leônia, como eu disse para vocês, a terceira filha, é uma menina muito difícil. De um temperamento muito difícil. E no coração de Zéria, cada filho que ela tinha, ela falava assim, Senhor, os meus filhos, tem uma frase dentro. A cada filho que eu tiver, quero consagrá-lo a ti. as duas primeiras filhas dela foram religiosas. Santa Teresinha, não precisa nem falar nada. E essa Leônia, ela sempre se preocupava de dizer, Senhor, se é para a Tua glória, para que ela viva a Tua vontade, como a Leônia. Ela tinha um medo, um temor no seu coração, de que seus filhos não fossem para o céu. E esse é o problema que pegou. E essa Helena, que morreu nos braços dela, com cinco anos, ela chorava e se perguntava, será que o bebê ter levado o alimento para se confessar? Tudo bem, ela tinha cinco anos, mas ela já tinha situações. Fala o que é criança, né? Mente, que não sei o que, não é o nem para a gente. Fala o que é que é o que? É o que é que tem medo do que? Não é verdade? De aquela voz que dizia, falava sempre com ela, dizia, não se tem nada, você está com medo ou não se dá. Mas ela dizia, não é o que mais? Se é o meu cheiro. E Leônia dando trabalho para ela, trabalho mesmo. Ela teve um tumor no seu, apareceu. Em 1865 apareceu esse tumor no seu número. Ela foi se consultar. O médico, imagina que ela é com medicina, né? Hoje já é difícil, imagina que ela é. Ele optou por não fazer cirurgia e não tirar. Talvez se tivesse feito a cirurgia tirada, ela teria até se saudar. Mas foi o motivo de sua morte 12 anos depois, em que esse tumor ele cresceu, depois ele entrou em metástase e foi a causa da morte dela. Quando o médico, passados os anos, esse tumor impediu ela de armamentar os bastioncísicos. Ela teve uma única função desse tumor e, ao final, o médico queria fazer a cirurgia para tirar esse tumor. E ela dizia, simplesmente, mas doutor, o senhor acha de verdade que essa cirurgia vai resolver o problema? Ele falou assim, não, não recebi. Então, o senhor sugere? Ah, eu poderia te receber um remédio. Daí eu falei, mas o senhor acha de verdade que esse remédio vai me ajudar um dia? Eu percebi que, na verdade, a gente não está sem medo. Eu sou o primeiro que está sem ter alguma coisa para tomar uma unidade em casa. Foi assim, como a gente, o Deus veio para casa. Avisou a família. Uma situação de homem, a família que está sem ter alguma coisa para você. E a família que está sem ter uma unidade em casa. Esse amor subiu aqui no pescoço, um sonho que é grande, enorme, vai ser muitas dores, muitas leis. E assim é uma outra coisa que está. Uma vida santa, rendida. Uma vida de uma mulher que trabalha, que tem as suas coisas, que conhece o seu negócio, que tem a sua independência como ela tinha. Mas uma vida cuidada diante de Deus. Tudo o que eles faziam era para a glória do Senhor. Todos os filhos que tiveram era para oferecer para o Senhor. E aquela empresa que eles tinham, que prosperou tanto, a empresa de rendas, ela dizia assim, que só era próspera, porque eles nunca sacrificaram um domingo para trabalhar mais, para poder ganhar mais. Os empresários da época falam, mas se vocês abrirem domingo, vocês vão loucar muito mais o que vocês fazem. E jamais enfiar lá no mundo para dizer assim, não, nós vamos trabalhar assim, nem para ganhar Natal e... Não, em mim é a dia do Senhor, em mim é a dia de levar os filhos para nós, em mim é a dia de celebrar a vida de ti. Está nas nossas mãos, minhas amadas, na minha e na sua, a indicação do caminho de fé que a nossa família vai ter. Então, não há mulheres de fé que colocassem na camiseta. Não há mulheres de fé para título. A nossa família, não digo que é regra, mas tende a caminhar para Deus na velocidade que você caminhar para Jesus. Quando eu não soube assim, fala eu, eu, diga seu nome, Daniel, tenho a missão dada por Jesus, de levar a minha casa, de volta para o céu. Nós estamos, nós estamos consumindo a nossa energia, até isso, nós estamos consumindo tudo o que temos, estamos sendo essa seta que indica, olha aqui, o caminho é aqui, o céu é aqui, vale a pena conquistar o céu, vale a pena levar os filhos para a igreja, porque amadas, não é agora. Isso consome nossas forças físicas, nossas forças espirituais, isso consome até mesmo a nossa autoestima. Às vezes, é meia-noite, eu estou lá passando esmalte na unha, eu falo, nossa, como que eu não moro em cuio, pelo amor de Deus? Porque é o tempo que sobra, é o tempo que sobra, mas como é bom você chegar no final do seu dia e você ver que você se esgotou, Mas que os seus filhos e o seu marido enxergavam mais Jesus naquele dia. Muito, muito, muito. E lá na frente, lá na frente, eu sonho de fato, em ser assim mesmo, sonho em poder ter uma grande princípio de música, porque tem gente suficiente, eu vou botar uma bancada, eu não entendo. Então, assim, sonho lá na frente, eu vou ver, Sedeca, né, Giovana? Ai, que legal! E o sonho, de fato, é que eu gostaria que sejam imaginadores dos outros filhos, dos outros. Que possam dizer assim, eu ouvi esse Jesus na minha casa. Eu ouvi Jesus na minha casa. Eu acho que isso é um sonho que tem que estar dentro da gente. Isso é um sonho que tem que estar latejando de nós. E um dia, no céu, se eu for primeiro do filho, eu ia ser a primeira. Apoio de ser filho e ele está aqui. Eu falei, aqui que eu vou me deparar com você. Não foi lá na escola, lá, de futebol, graças a Deus, que você estava, tipo, larga, né, essas preocupações que a gente tem. E que são justas para eles chegarem ao melhor dos nossos filhos. Mas o melhor, de fato, é eles poderem passar a eternidade deles nos braços de Jesus. E dizer, né, eu estou aqui porque Jesus me deu uma família que me amou e me evangelizou. Eu sonho nesse dia. E Deus vai ter misericórdia na minha fraqueza e vai me dar esse presente. Preste demais para Jesus. Você também sonha? Então, estamos juntas. Estamos juntas. Eu sei que meus olhos vão rar. Não porque a gente é boa, mas porque é bom. E ele tem tido misericórdia de nós. Aquilo que eu não consigo, Deus conhece as minhas frares. Deus tem feito um trabalho de conserto. Vai atrás, só com a mão. É uma história de renúncia. Nós temos o exemplo de várias. E aí, eu tenho certeza que não é uma única. Mas o que trazer para vocês a história dela? Para vocês dizerem que é possível, sim. Ser santa casada, ser santa mãe, santa esposa, santa diante dos olhos de Deus na vida cotidiana. A gente não precisa de muitas coisas. A gente só precisa ser o Senhor Jesus. Amada, aguenta a porrada que vem. Estou falando isso de uma rasgada mesmo. Aguenta o baque. Leva a tua casa para Jesus. Essa vida vai passar. Olha aí, quantas de cabelo branco já viveram de tudo, verdade? Foi para falar que eu vim aqui contar. Mas teremos até uma obrigada aqui escutando vocês. Viveram de tudo. Tenho certeza que eu já vivi momentos que eu falei assim, não, não vou aguentar. É hoje que nós vamos separar. É hoje que não vai dar certo. É hoje que rachou. Estou aqui para dizer para vocês, Deus tem, sustentado, meu desejo dele, famílias. Desejo dele, crianças, evangelizando, crianças de menino no chão, olhando. Crianças que falam assim, eu amo Jesus. Elas vão para a escola, tem uma rampinha assim, sobe, elas vão assim, vão com as mexidas. Tá, 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 tá. O povo faz a punha assim. Bãe, te amo de coração, irmão. Bãe, te amo do coração, do tamanho do coração de Jesus. Bãe, bãe. É isso que a gente tem que viver na nossa casa. É isso que a gente tem que viver na nossa vida. Esse mergulhar, como a gente cantava no começo. Obedecer, mergulhar e me comprometer. Vamos ficar em pé? O que é que você tem para dizer para Jesus depois dessa? Você tem duas opções. Ou você vai dizer, Jesus, apesar de tudo, eu assumo o meu posto e conta comigo para levar a minha casa. Para a tua casa. Ou você vai dizer, Jesus, acabou por aqui. Foi muito legal. Bom te conhecer. Você é um cara de 9 a 10. Mas eu não tenho. Como é? Outra resposta. Não é para mim essa resposta. Graças a Deus, meu jovem. É para Jesus. Jesus conhece muito bem. Quem são? Qual foi sobre a unha e perda? Você que é casada, qual foi a esposa que você escolheu? Você tem os seus filhos e seus netos? E ele e você não conhece. O que acontece dentro das quatro da igreja? Mas o que é a esposa que você diz que você está de casa em troca? Para a sua ponte. Para levar a sua casa. E o que você é de volta? Que ele precisa em você. Precisa. Está te construindo uma torre. Uma torre forte. Ele fazia firme. Não, isso é boa. Mas eu sou. Espera. Eu sou o que há melhor na minha casa. Não. Ele tem sido em nós. Assim que a minha fala, Jesus, eu não consigo. A hora pode ficar. Oi, amor. Vem aqui. Dá um beijo. Fala assim. Que bom. Que gente voltou na casa. Que bom. Vamos almoçar. Que bom. Vamos comer hoje. Ah, não comer nada. Não é pizza. Tá bom. Não é pizza. Tô com a gente. Tô com a mão. Vamos rezar para começar a falar. Rezar de novo? Mãe, rezar de novo, mãe? Prometo dar a mão para o irmão já, também, de nada que está acontecendo falando. Dá a mão para o irmão. Resar de novo, mãe. Não vou comer. Não vou rezar, não vou rezar, não vou rezar, não vou rezar. Não sou almoço, não abençoar. É assim que a gente vai levar a nossa casa, por cima. Desliga a novela, deixa o velho Chico lá nas mãos de Deus, comando papinha de sacerdotes. Preste em casa. Novela, papinha de sacerdotes. Lingau de sacerdotes. Destruir a tua casa e a tua educação sobre o teu filho. Desliga a novela. Desliga o teu nome, desconstrói. Tira aquele filme, faça o sexo do teu filho. Vê, o sexo do seu companhia, seja o amor, seja o Deus. Tira as coisas do meu amigo da tua casa. Seja essa flor forte. Preste o seu nome, seu amor, e a tua resposta para Jesus. Você vem ou você não vem? Você vai ou não vai? Me deixe ter esse aneguinho lá e morrer. Me dá um pó. Mas que seja em cima desse pó que meus filhos, Senhor, que meu marido vai caminhar e vai dizer se pó tem cheiro de Jesus, se pó tem cheiro de Deus. Onde está esse Deus? Eu sempre procurei. Seja essa ponte. Seja essa seta que indica onde está a salvação. Seja esse canal da graça amada. Vai dizendo, Jesus, eu quero. Eu não sei como. Eu sou cheiro de medo. Eu sou nervosa. Eu sou revoltada. Eu preciso de cura. Eu preciso de Deus. Eu preciso de amor. Mas eu quero Jesus. Eu quero ser essa ponte de paz de mim, Senhor. Essa ponte, essa seta. Por toda misericórdia. Não pelos teus méritos, mas pelos teus méritos da cruz. Pelos teus méritos, Jesus. Naquele dia que o Senhor deu a vida por mim. Deu a vida pela minha família. Deu a vida pelo meu pai, pela minha mãe. Você que é zondeira, tem o seu pai, sua mãe, seus irmãos, não sei. Mas seja você, minha amada. Essa aliada de Deus. Seja você, essa missionária da sua casa. Seja você aquela que dá para olhar e falar assim, Jesus, todo dia faz comida para mim. Jesus, todo dia leva a lente para mim na cama. Jesus, todo dia conversa comigo. Jesus, me leva para a escola. Lá na frente, eles vão olhar para trás e vão dizer, Jesus, está rolar. Porque a minha mãe está rolar. Amém. Jesus. Amém. 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 Até o fim. Serei fiel até o fim. Amém. Fala pra ela, ele vai estar até o fim, ele vai pro carro. Com o Wellington, graças a Deus, há oito anos. Nós temos três filhos, Maria Vitória tem seis, Giovanna tem três. O João Vitor tem um ano e quatro meses. E na guarda é chegada, mais um. Agora, para completar o Quarteto Fantástico. É o fim. Tchau, menina. Foi um tema de surdo aqui. Mas a minha mãe foi assim. E eu não gosto da água da minha mãe. Eu entendo. Entendo muito mais quando eu reconcinei de Jesus. Verdadeiramente, eu vou estudar essa palavra. Entendo ainda mais quando eu fui entender também. Todo o estudo científico dentro do comportamento humano. Entendo mais. E vejo quando minha mãe ainda precisa ser curada. E minha mãe recebeu um grande impacto. Porque eu deixei de questionar minha mãe. Ao invés de eu brigar com ela, discutir com ela sobre a importância de Nossa Senhora. Agora, eu comecei a pedir para a Nossa Senhora o antecedente. E um dia, às três horas da tarde. Minha mãe me liga. Em 2006. Me liga chorando no telefone. Imagina o seu amor te ligar chorando. Meu Deus, o que foi dessa vez? Minha mãe me foi até amanhã. E a mesma hora que eu queria ficar apavorada no coração. Ser tão mal. E falou assim. Calma, escuta o trabalho. A minha mãe tinha, nessa época, um restaurante. E ela saiu de lá. Tampou o restaurante umas três horas da tarde. Fui no almoço. Ela se sentiu no almoço. E ela passou uma vida e comprou açaí. E foi andando para casa. E, de repente. No meio do nada. Saiu. Abriu um portão lá. Vindo com uma pessoa que ia saindo de uma casa durada. Com um portão. E, gente. Com um portão aberto. Ainda que abriu um carro. Sai um cachorro. Um pitbull. E esse cachorro. Alcançou. A última pessoa. A última vítima que ia passando. Quem? A minha mãe. Esse cachorro avançou. E nisso que esse cachorro avançou contra ela. O que que ela fez? Ela jogou o saco. E pedia sair do chão. Olhou para a sua, paralisou. Mas, na frente dela. Tinha um grande outdoor. Da padroeira da cidade. Nossa Senhora do Café do Socorro. A padroeira. A padroeira. Livreu o grande do Pará. Vamos pesquisar. Nossa Senhora do Café do Socorro. E a mãe andou com um grande outdoor. Que era um festejo. Nela. E na hora. Do nada. Aquele cachorro avançou contra ela. Para morder. Para acompanhar. Ela olhou para o cartaz e disse. Valei de Nossa Senhora. Josepela. Como uma mulher evangélica. Há tanto tempo. Declamada Nossa Senhora. Nisso que ela gritou. Valei de Nossa Senhora. O cachorro. Ficou paralisada aos pés dela E ela com os olhos fechados O xixi descendo pelas férias Gente, um dia que eu levei ela De pronto, fora da cidade De quanto que eu te corte Fiz ela desse testemunho E ela deu Nossa, minha mãe é uma bênção Ai, eu vou te agradar a moça Ela não sabia explicar como é que era Ela tem uma bênção Ela também é uma bênção Bom, nisso que o cachorro paralisava os pés dela E ela com o olho fechado, toda xixada Ela ficou ali esperando a dor, apanhada Quando ela virou de um agazinho bom Já ficava tentando puxar o cachorro E o cachorro, o cachorro, o cachorro E ela avisou Virou risada E ela me comparava isso Chegando em pedaços Em pedaços E aí ele pegou, olhou pra ela Olhava pro cachorro e dizia Você era uma bruxa, né? Mas esse pouco, entendeu? Tem muito disso Você é uma bruxa? É uma bruxa E aí ele pegou, saiu a mamãe e voltou E assim, eu cheguei em casa E a primeira coisa que ela fez foi Obrigada E ela disse Filha, hoje eu sei que Nossa Senhora existe E ela me intercede Mamãe, reza o texto Todos os dias Três horas da manhã Três horas da manhã De 2006 até hoje Amém? E essas Amadas Amadas Os milagres não estão lá No ano de 2016 Atrás do tempo que Jesus andava no meio do discípulo Os milagres não estão lá Só com os discípulos Os discípulos estão aqui Continuar Não corre Nos apóstolos Está aqui Somos apóstolos de Cristo Amém? Amém Somos mulheres Filhos Sacrares de Deus Deus está esperando que nós Nos movemos Amadas Três horas A fé Que é o local Que é a fé Que nos leva a acreditar Na palavra de Deus Na santa escritura No credo No catecismo da igreja A fé confiante Que é essa fé Que vocês estão recebendo aqui Nesse dia de hoje Pela palavra Pelas pregações Pelo testemunho Vocês estão recebendo uma fé confiante Mas Deus nos chama A termos uma terceira fé Um terceiro grau de fé É a fé Desseguridade É a fé Carismática É a fé Dada Pelo Espírito Santo Essa fé Que nos faz acreditar Sem ver Que nos faz acreditar Sem experienciar Dizendo Senhor Meu filho está nas drogas Mas eu creio Senhor Que ele faz isso Meu marido está com aquela amante Mas eu creio Senhor Que ela vai ser Tirada Da vida Porque tu vai te Eu creio Senhor Está difícil Na faculdade Mas eu creio Senhor Que o Senhor vai me ajudar A passar O que vai acontecer Amém 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 Depois de 20 anos Depois de 20 anos Que eu parei de estudar Levando meu filho Para a faculdade Eu passava ali Todo dia em frente A PUC E eu via Essa inscrição Em 2001 Em 2011 E de São Para a faculdade Eu falei Não Eu sou Já vou Muito grande Meu sonho Eu ia fazer O curso de psicologia Porque meu pai Me disse Que eu tinha que fazer Psicologia Porque eu atendia Muitas pessoas Conversava com muitas pessoas E eu fiz um programa Na rádio Durante nove anos E esse programa Na rádio Virou um programa De atendimento Às pessoas As pessoas ligavam E a gente Ficava conversando Sobre muitos temas Que elas traziam E essas pessoas Foram recebendo direções Para as suas vidas E o meu pai Me disse Jesus Se um dia Tu fizer um curso Faça psicologia Vai te ajudar Bastante No teu trabalho Eu falei Tá Um dia Que sabe Ai Esqueci Mas quanto Você sonha Mesmo Que você Esqueça Do teu sonho Deus nos fez Teu sonho Teus sonhos Eu me escrevi Daquela faculdade Naquele curso E eu passei Em oitavo lugar Mas fiz O que eu fiz Não acreditando Muito Que ia passar Sabe o que você faz? Vamos ver Experiência E eu fiz No terceiro semestre Eu defendendo Um trabalho Falando sobre Condicionamento E Condicionamento Agora esqueceu Agora a matéria Passou A gente vai estudando Antes Você vai lembrar Agora Né? Nós vamos aproveitar Agora Para fazer uma Pequena Reflexão A palavra de Deus Que nós ouvimos Nós precisamos Reconhecer É força 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 na vida De todos nós Mas para que a palavra A palavra de Deus Realmente Tenha força A gente precisa Acolher Esta palavra E o melhor Lugar Para a palavra Sempre Será o coração É lá Que a palavra Deve Rebalecer E a palavra Que nós ouvimos Hoje Ela traz Algo Muito importante Lá no início Do evangelho Nós ouvimos Muitas pessoas Ficavam Ativistas Com tudo Que Jesus Fazia Não é Somente Naquele tempo Hoje Também Tem Muitas Pessoas Que ficam Admiradas Com tudo Aquilo Que Jesus Continua Fazendo Mas algo Importante Jesus Não Quer Admiração Nem Naquele tempo Ele queria E nem Nos dias De hoje Ele quer O que Jesus Quer De cada Um De nós É Compromisso Não Não é Admiração Admiração Não é Compromisso É Compromisso Que Jesus Quer De cada Um de nós E como Eu Me Complemento Com Jesus A palavra É Pai De grande Fé É A minha Fé Em Jesus Que me Vai Comprometer Com Ele E não Somente Me Compromisso Passo A viver Os seus Ensinamentos A fé Aí nós Poderíamos Olhar O Evangelho De ontem Pedro Reconhece Jesus Como Messias É A pergunta De Jesus E para Vós Quem Eu Sou E Vendo Responde O Cristo De Deus O Reconhecimento Faz Que Pedro Se Controleta Com Jesus É Dizer Assim Vale A pena Seguir Vale A pena Viver Os seus Ensinamentos Vale A pena Dar A vida A Por Ele Essa É A Vida De A Fé É Isso Que Cada Um De Nós Deveria Viver Diariamente Porque Quando pensamos Na fé A gente não pode Pensar Que fé É lágrimas E arrepios Isso não é fé Isso é emoção Emoção Por ouvir Uma música Emoção Porque No momento De oração Está Deslocando E Tão As outras Coisas Que Vão Nos Emocionando A A Emocionado É Pessoal Pessoal Mas Fé É É Conocio É Dizer Com toda Clareza Eu Me Comorivo Com Ele E Eu Tengo Essa Certeza Ele Se Comoramente Com Essa certeza foi vivida por Pedro Essa certeza foi vivida por tantos homens e mulheres na história Essa é a certeza que nos dias de hoje muitos continuam vivendo Eu me comprometo com ele Ele se compromete comigo Assim o reino de Deus vai acontecendo É isso que Jesus tem de cara por nós Nós ouvimos a ver a leitura do pecado que vai atrapalhando esse compromisso E o pecado se chama vaidade Porque a vaidade me faz comprometer comigo mesmo E a fé me faz comprometer com alguém Nunca concluído A fé me faz sair de mim e ir ao outro Porque assim foi Jesus Ele quer continuar sendo assim através de cada um de nós Por isso no dia de hoje nós não vamos dizer Eu estou admiado com Jesus Não Nós vamos dizer Eu tenho fé em Jesus Eu reconheço que ele é o Cristo de Deus Por isso vale a pena seguir Por isso vale a pena praticar os seus ensinamentos Vale a pena dar um pouco na minha vida Por outro Porque pela minha fé eu reconheço Ele está comprometendo comigo E agora eu reconheço E agora eu reconheço E agora eu reconheço E agora eu reconheço Por isso volta a dizer O que disse no início A palavra é força Força para que a gente compreê-la é isso Não é uma força somente para causar um momento de alegria A alegria é a alegria A alegria é a certeza que está de mim E se ele está comigo Eu venço tudo E se ele está comigo Eu sou o mundo É isso que nós vamos agora para falar Essa pequena mensagem Mas que realmente ela possa Essa definição para nós E reconhecer O que Jesus quer diminuir É a fé Não é a admiração É a fé Porque a fé verdadeira não passa Já a admiração passa Hoje eu diminuo Amanhã eu diminuo outro Já a fé verdadeira Ela não passa Ela se mantém naquilo E a grande razão Almoça Amém Eu não vou falar Porque Depois do almoço é complicado Eu reconheço isso É complicado Depois do almoço É uma graça É uma graça Ficar acortado Não é uma graça Só para vocês É uma graça Para mim também E também que o ministro Está leitado Mas que Este momento Realmente Os almoço Os almoço E a fé Faça O que a gente Nunca deixe de ter Essa certeza Que é isso que ele quer Que a gente Faça cada um com ele E neste caminho Que eu possa Trazer mais gente E aí entra também Aquilo que a gente Chama de testemunho E não é testemunhar Com as palavras Não É testemunhar Com a vida São Francisco de Assis Contemunha E esquecer Que a gente Deve pregar E anunciar O Evangelho Com a vida E se preciso Por Fazer uso Das palavras E não Jesus Fazer muito pouco Das palavras Que eu vou fazer Tudo Como a vida E a sua vida É uma vida Ótima É assim Eu mereço Cada um com ele Deus Amém Cantai Ao Senhor Celebrai Exultai Em sua presença Santo é o Senhor Cantai ao Senhor Celebrai Resultai em Sua presença Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Jesus Santo é o Senhor